Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de looks reais pra mostrar pra vocês. E durante o vídeo de looks da semana passada, eu comentei com vocês que eu estarei de férias e perguntei se vocês gostariam de continuar vendo os meus looks pra ficar em casa, pra sair, pra ir pra academia. E vocês disseram que sim. Então eu estou aqui pra mostrar o primeiro look do dia. Eu pretendo fazer academia nessas semanas que eu estarei de férias durante a manhã. Assim eu já levo minha filha na creche, já faço academia e fico livre durante o dia inteiro. Então pra hoje eu escolhi colocar esse look todo preto. Na verdade vocês vão ver que os meus looks de academia não variam muito. Eu gosto muito de usar preto e cinza na academia. Porque eu não quero ficar perdendo muito tempo com combinação de cores pra usar na academia. Então eu vou sempre no básico. Coloquei essa regatinha aqui, que é uma regatinha bem soltinha. Ela é daquele tecido assim bem levinho. Eu gosto dela porque ela vai até aqui embaixo, então protege essa região aqui. Eu acho que fica mais confortável. Coloquei com topzinho preto por baixo, que praticamente nem aparece, por ser do mesmo decote que a camisa. Coloquei também essa leg em preta, que ela tem uma textura um pouquinho diferente. É um pouquinho brilhosa também. Mas é uma leg preta assim básica, sem nenhum detalhe. E o meu tênis preto de todo dia. Vocês vão ver que esse é o meu tênis oficial de academia. Eu não tenho outro tênis pra utilizar, então gosto bastante dele. Ele é bem confortável também. E assim ficou o meu look de academia de hoje. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o próximo look. Vou chegar em casa, vou me trocar, né? Vou tomar um banho, vou me trocar. E vou me arrumar de uma forma que eu fique confortável em casa, mas que eu consiga ir no médico depois levar minha filha também. E é isso. Depois eu volto pra mostrar o próximo look. Um beijo e até mais! Voltei pra mostrar pra vocês o look oficial de segunda-feira. Hoje está muito quente, está fazendo 33 graus. Como eu comentei com vocês, hoje eu vou precisar ir ao médico. Vou levar minha filha ao médico também. Então eu escolhi um look bem fresquinho pra ocasião hoje, pra ficar em casa e depois vir ao médico. Coloquei essa t-shirt aqui preta e branca listrada. Totalmente inspirada numa seguidora minha no Instagram. Que me mandou a foto de uma t-shirt super parecida que ela comprou também. Me pedindo inspirações. Então tá aí a inspiração pra você, Demilde, pra você usar sua t-shirt preta e branca. Coloquei ela, ela tem esse decote V que dá uma alongada. Deixei aqui esse colarzinho pra dar um pontinho de luz. Ela é uma t-shirt super comportadinha, ela tem essa manga assim um pouquinho mais longa. Então me arrisquei e coloquei com essa bermudinha aqui, que eu já tinha usado no final de semana. É uma bermuda de alfaiataria, então ela fica bem larguinha. Ela também não tem um comprimento assim tão curtinho. Então acho que ficou ok assim pra ir no médico, já que hoje está muito quente realmente. Coloquei com esse loafer aqui nesse tom de nude, justamente pra deixar a tensão maior para a bermudinha que é verde e pra t-shirt listradinha. E coloquei essa bolsa branca aqui, transpassada, que combina com a t-shirt. E também fica bem confortável pra levar juntamente com criança, coisas assim. Eu acho que uma bolsa assim um pouquinho maior e transpassada é o ideal. E o look ficou assim. Comenta aí embaixo o que você achou do look de hoje. Amanhã, na terça-feira, eu vou voltar com o próximo look. Muito provavelmente eu vou começar com o look de academia e depois vou pro próximo look. E é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau! Terçou por aqui e eu já estou começando o vídeo com o look oficial do dia, porque hoje eu não irei pra academia. Eu estou muito cansada, tô com muita dor nas pernas, dor nos braços, dor no bumbum. Enfim, vou me dar o luxo hoje de ficar em casa descansando. Na verdade, eu vou trabalhar, né? Vou postar no Instagram, vou trabalhar pro YouTube também. Mas eu vou ficar de pernas pro ar hoje. Só vou sair pra buscar minha filha na creche. Acabei de voltar da creche e de levar ela também. E esse é o look escolhido pra hoje, que também tem uma novidade, né? Tô usando uma estampa. Essa é a única blusa, eu acho, de estampa floral que eu tenho no meu armário. Então eu resolvi colocar ela hoje. Ela tem essas estampas assim, mais pro tom de laranja, rosa e verde. Que são as cores prediletas que eu tenho no armário. Tenho bastante peças dessas cores. E eu coloquei ela com essa bermudinha aqui, que é uma bermudinha verde. Vocês já viram bastante ela. Ela é uma bermuda, assim, bem soltinha, bem confortável pra ficar em casa. Tem esse elástico aqui na cintura. Coloquei a blusinha por dentro da bermuda pra ficar mais acinturada. Deixei um arquinho aqui pra não me atrapalhar enquanto eu estiver editando vídeos. Vou até comentar com vocês para me seguirem no Instagram. Arroba Vanessa Correa Garcia. Tô postando várias novidades lá pra vocês, várias dicas de moda. Então eu quero interagir bastante com vocês no Instagram também. Não se esquece de me seguir. E continuando o look, coloquei esse loafer aqui. Na verdade, em casa eu tava sem sapato. Tava descalço mesmo, porque tá muito quente hoje. Mas quando eu for buscar minha filha na creche, é esse sapato aqui que eu vou usar. Então o look ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã não vou furar academia. Vou começar o look do dia já com o look de academia também. Um beijo e até amanhã. Tchau! Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia de looks do dia pra mostrar pra vocês. E hoje estou usando uma regatinha preta e uma calça preta pra academia. Esse é o meu look de academia de hoje. Coloquei essa blusinha pra ficar bem confortável. Hoje tá fazendo 19 graus mais ou menos. Não está tão quente. Então eu coloquei ela com um topzinho por baixo. Um top preto bem básico. Os meus tops são todos bem parecidos assim. Eles não tem nenhum detalhe realmente. E a calça, ela tem só esse detalhe aqui de estampa. É uma estampa um pouquinho diferente do nome da marca. E eu coloquei com o tênis preto, que é o meu tênis de academia. E assim ficou o look bem simples, bem básico. Depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês o meu look que eu vou ficar em casa. Eu vou ficar editando alguns vídeos. E também fazendo alguns posts pro Instagram. Um beijo e até mais. Tchau! Voltei nessa quarta-feira pra mostrar o look do dia pra vocês. Tô usando uma combinação que eu ainda não tinha experimentado. E eu adorei. Confesso que eu acredito que essa vai ser a minha roupa, assim. O meu look predileto da semana. Que eu realmente tô bem apaixonada. Coloquei esse cropped, que é um cropped bem basiquinho. Ele é canelado, ele fica bem justinho no corpo. Tem essa gola um pouquinho mais alta, que deixa ele um pouquinho mais elegante também. A manga dele é uma manga regata, então ele fica mais fresco no look. E eu combinei ele com essa pantacour, que é uma pantacour que tava esquecida no meu armário. Ela tava junto com outras peças de verão. É uma pantacour, assim, em malha. Também tem essa textura canelada. Tem essa coloração, assim, de preto e marrom. Que eu acho que combina muito bem com as peças que eu tenho no armário. Ela tem um elástico aqui na cintura, então ela fica bem justinha. E eu combinei ela com esse sapato. Que é um sapato bicolor, com um saltinho em bloco bem baixinho. Ele é super confortável. E eu acho que ele traz uma elegância bem discreta pro look. E eu combinei com essa bolsa preta pra fazer o link entre o preto da calça, da pantacour. E também a biqueira do sapato, que é preta. E o look ficou assim. Eu adorei essa proposta. Gostei bastante. Achei que ficou bem a minha cara. Hoje é um dia que eu não vou precisar, assim, andar tanto. Vou fazer algumas coisinhas no centro. Mas depois eu só vou pegar minha filha na creche. Volto pra casa. Então esse foi o look escolhido. Um beijo. E até mais. Tchau! Quintou por aqui. E mais um dia de looks reais pra mostrar pra vocês. Já começa essa quinta-feira com um lookzinho de academia. Tô usando essa regatinha bem antiga. Uma regata que eu tenho aqui uns seis anos, mais ou menos. Ela é bem cavada aqui na lateral. Então eu coloquei ela com esse top preto. Que é bem parecido com os outros tops que eu já tava usando antes, nos outros dias. Coloquei hoje essa bermudinha, esse shorts, na verdade. Ele é um pouquinho mais curtinho. Não só porque está quente, mas também porque eu não queria ter que ficar puxando calça. Eu tô realmente com muita dor nas minhas pernas. Tô bem quebrada. Parece que um trator passou por cima de mim. Então eu queria dar uma evitada, assim, de ter que passar muita dificuldade pra colocar calça. E eu coloquei com o meu tênis preto oficial de academia que vocês já conhecem. Eu acredito que na próxima semana eu vou continuar tendo essa rotina de fazer academia pela manhã. Mas eu acho que eu não vou mostrar pra vocês. Só vou mostrar depois que eu voltar da academia. Porque minhas roupas são todas, assim, bem parecidas. Pretas. Não tem nada de diferente, realmente. Então eu acho que vai ficar um pouco cansativo pra vocês. E é isso. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o próximo look. Que eu vou estar um pouquinho mais animada. Não vou parecer que eu caí da cama. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau! Voltei agora com o look oficial de quinta-feira. Tô usando um look bem fresquinho. Porque hoje tá fazendo 30 e poucos graus lá fora. Tá bem quente, realmente. Por isso eu coloquei essa t-shirt aqui nesse tom de laranja. Praticamente um tangerina, assim. Um laranja bem neon, bem forte. É uma forte tendência pro verão 2022. Essa tonalidade de cor. Então tá aí uma dica caso você goste de usar tendências. Mas você tenha medo de arriscar. Uma peça como essa. Uma t-shirt é super clássica. Você vai usar bastante. Consegue combinar facilmente com o que você tem em casa. E ainda assim não abre mão da tendência. Então eu coloquei essa t-shirt aqui que é super confortável de algodão. Coloquei ela com outra tendência. Que é esse shorts aqui. Nesse xadrez vichy. Ele tem uma tonalidade de laranja. Praticamente quase um salmãozinho. Então combina bastante com a t-shirt. Gostei de como ficou essa combinação. Esse shorts ele é super confortável de linho. Então ele fica bem fresquinho no look. Porque ele é larguinho. Vocês estão vendo que esse tipo de shorts de bermudinha é meu uniforme no verão. E realmente eu gosto bastante dessa peça. Eu coloquei ele com esse loafer aqui nude. Que é um loafer bem básico também. Que praticamente não adiciona nenhuma informação no look. E coloquei com essa bolsa também. Na mesma tonalidade de nude. Deixando o look brilhar nesse laranja e nesse vichy. Gostei bastante dessa proposta. Eu agora estou saindo para levar minha filha no balé. Vou pegar ela na creche. E vou levar ela no balé. E depois vou passar um pouquinho no mercado. Comprar algumas coisinhas. E volto para casa. Mas esse foi o look que eu usei hoje em casa. Claro, só t-shirt e shortinhos. Não estava com bolsa e nem com calçado. Mas é um look bem confortável e bem elegante para ficar em casa também. Um beijo. E até mais. Tchau. Sextou por aqui. E como vocês podem perceber. Hoje eu não estou fugindo da academia. Estou indo mesmo. Sentindo muita dor nos braços. Nas pernas. Nos ombros. Enfim, em todos os lugares do meu corpo. Então, para hoje eu coloquei essa regatinha. Hoje continua bem quente. Assim, esses últimos dias estão fazendo bastante calor. Coloquei ela que é bem soltinha. Nesse tom, assim, de bordô. É uma das poucas peças coloridas que eu tenho no meu armário, assim, de academia, realmente. Coloquei por baixo esse topzinho aqui. Ele é um pouco diferente. Ele tem essa alcinha. Mas é um top que segura super bem. Apesar de ele não ter uma alça mais larga aqui. Eu não me incomodo com ele. Eu acho que ele é ótimo. E ele é conjunto com esses shortinhos aqui. Então, fica as duas peças, assim. Não me sinto confortável para usar só o top e os shorts, apesar de estar bem quente hoje. Coloquei nos pés o meu tênis preto, que vocês já conhecem. E esse ficou o look de hoje, da academia. Depois eu vou voltar para vocês mostrar o look oficial do dia. Um beijo e até mais. Tchau! Voltei nessa sexta-feira para mostrar o look do dia para vocês. Estou usando um look, assim, bem básico. Jeans e camiseta. Mas hoje eu resolvi colocar uma peça diferente. Uma peça inédita aqui no canal. Que eu não sei se vai gerar um pouquinho de polêmica. Depois a gente vai ver aí nos comentários. Coloquei essa t-shirt aqui nesse tom de mostarda, que eu gosto bastante. É aquela peça que vocês sabem que dá para usar tanto com calça de alfaiataria, com shorts, com saia, com calça jeans. Enfim, é uma peça muito versátil. Coloquei essa bolsinha aqui na transversal, nesse tom de nude. Assim como também coloquei esse cinto para dar uma apertada aqui na cintura, deixar a calça mais confortável. E coloquei essa mão jeans aqui, mais clarinha. Realmente eu gosto bastante dessa peça, porque ela fica mais soltinha. Ela traz esse ar um pouquinho mais moderno, dessa calça mais larga. E nos pés eu dobrei a barrinha da calça. E coloquei com essa mulha aqui, de oncinha, que é super diferente. Ela tem todo um design, assim, é de bico fino. Tem aquele salto um pouquinho diferente, tem essas taxinhas. O bico dela é um bico, assim, bem afunilado, realmente. Eu gostei bastante, achei bem moderno esse sapato. Eu comprei ele na Arezzo, na promoção. E eu acredito que essa peça aí, algumas de vocês vão gostar, outras não vão gostar muito. Mas é aquela peça, assim, toda statement, né? Que é bem diferentona, que dá um charme a mais para o look. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Eu tenho bastante roupas, assim, bem básicas no meu armário. Então, alguns acessórios um pouco mais impactantes, eles combinam bem. E é isso. Amanhã, no sábado, eu volto com outro look para mostrar para vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau! Voltei agora no sábado para mostrar o look para vocês. Hoje é um sábado bem bonito de sol, tá fazendo uns 20 e poucos graus lá fora. A tarde vai chegar a 28 graus. Hoje a gente vai dar uma saidinha, a gente vai no shopping. Precisamos comprar algumas coisas, então a gente vai dar uma olhadinha na Black Friday, se tá compensando ou não. Então, para hoje, eu escolhi colocar esse look que é bem parecido com a proposta que eu usei na quarta-feira. E agora, sinceramente, tô indecisa. Se eu gostei mais dessa proposta ou da proposta de quarta-feira, tô usando esse top cropped que é super bonitinho. Ele é um top bem confortável, ele não fica apertando. Ele tem essa alça mais larguinha aqui, que é mais confortável para usar com sutiã também. Se você quiser usar com sutiã, dá para usar. Ele também não é um top cropped muito curtinho, olha, ele fica bem abaixo aqui do meu seio. Então, ele aparece no máximo dois dedinhos assim da barriga, o que para mim é ok. E eu coloquei ele com essa pantacour, que é uma pantacour que eu gosto muito. Ela tem esse tecido bem grossinho, que é um tecido que fica bem encorpado no corpo. Eu acho que ela fica muito bem, assim, ela veste muito bem. E eu coloquei com esse sapatinho bicolor, que vocês me perguntam bastante. Esse sapato aqui é da Arroba Mocelli. É um sapato muito confortável, ele fica bem estiloso também, por ter essa biqueira diferente. Então, eu acho que ele fica bem bonito no look e ainda assim bem confortável também. E eu coloquei ele com essa bolsa aqui preta, justamente para fazer o link do top do sapato e da bolsa. E o look ficou assim. Gostei bastante de como ficou, o que vocês acharam. Gostaram dessa proposta ou não? E amanhã, no domingo, eu volto com outro look para mostrar para vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau! Voltei no domingo por aqui com mais um dia de looks do dia para mostrar para vocês. E hoje está bem quente, sabe aquele dia que está abafado, porém não tem sol? Hoje está assim, então eu coloquei esse vestido que é muito fresquinho. Ele é feito de demim, de jeans, mas é aquele demim assim bem molinho realmente, que fica bem soltinho no corpo. Ele tem essa alcinha fina, então essa região fica bem à mostra, assim, fica mais fresca realmente. Tem esses botões aqui na frente, que dão um charme a mais para o vestidinho. E ele tem esse elástico aqui na cintura, que você pode deixar ele um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, dependendo do que você queira para o look. E também coloquei essa bolsa aqui, transpassada. A gente vai sair só para tomar um sorvete, vamos dar uma volta. Então eu coloquei ela, provavelmente ela vai acabar ficando ali mais no carro, mas eu deixei ela combinando com o look. E nos pés eu coloquei aquele mule que eu mostrei para vocês na sexta-feira, que eu acho que vai ser aí um motivo um pouco de polêmica nos comentários de vocês, se vocês vão gostar ou não. Mas eu acho que ele deu toda uma graça para o look, que estaria bem assim, um xoxinho, bem sem graça, só com um vestidinho e uma bolsa preta. Mas acho que ele deixou o look bem interessante. Que ficou assim o look de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do look da semana, de todos os looks. Comenta aí embaixo o que você achou dos meus looks de ficar em casa, de férias. Um beijo e até mais. Tchau!